Mais qualidade de vida para os moradores de Conde no litoral norte baiano O governador Rui Costa inaugurou o novo sistema de esgotamento sanitário que atende mais de 10 mil pessoas Investimento de mais de 21 milhão e 600 mil reais Nós estamos fazendo uma grande obra de saúde pública cuidando e fazendo aquilo que eu considero a obra principal da saúde que é a prevenção Ou seja, evitar que o povo fique doente Com mais de 22 quilômetros de rede coletora as obras garantem a redução do lançamento de esgoto no rio Itapicuru Aqui era difícil, ninguém podia conseguir um carro para esgotar as fossas Hoje está tudo melhor, com certeza Rui ainda entregou sistemas de abastecimento de água para quatro comunidades da região Equipamento de raio-x para o hospital do município e duas viaturas para a Polícia Militar de Conde e Rio Real